E aí o que vai que pinta alguma coisa sensacional eu coloquei aqui das É nenhum desses aqui que apareceu como oficial, a quebra é BR, cara, aí o resto usa tudo vazio. Ai, puta que pariu, caralho, matei o cara de longe. Mano, caralho, eu fiz uma merda agora aqui também, eu dei dois, eu fiz tudum, tudum, matei um cara lá na puta que pariu aqui na lateral. Porra. O que você fez? Você derrubou o avião? Daqui onde eu tô aqui, lá na ar, passando assim no ponto futuro, o cara correndo, lá na ar, cara. Daí show, hein, eu vi um sniper aqui lá na puta que pariu do outro lado, eu fiz tudum, tudum, matei.